Ó, paraquedista, guerra na selva, top operacional, vibrador e essa parte também fitness, né? Física, como é o gestor de treinamento, como é que chama, hein? Cara, vamos lá, vou falar da minha vida de atleta agora. Atleta, pô, todo dia o cara corre, meu irmão. Eu sempre gostei de atividade física, tá? Em 2004, quando eu estava em Manaus, eu participei de uma primeira competição de um esporte chamado Corrida de Aventura. Já tinha começado no Brasil, um esporte que não nasceu no Brasil, mas veio para cá antes de 2004. Como eu estava na Amazônia, na Amazônia demorou um pouquinho a chegar, mas chegou em 2004. Eu montei uma equipe lá do batalhão, eu, dois sargentos e uma menina que a gente recrutou lá na cidade, que a equipe tem que ser de quatro, tinha que ter uma mulher. Tinha que ter uma mulher. E aí, naquele ano, a gente ganhou o circuito amazonense, o primeiro circuito amazonense. Em 2005, a gente corrigiu de novo, em 2006 eu fui para Porto Alegre, montei uma outra equipe e a gente começou a correr. Esse foi meu início nesse tipo de esporte. Só que, pela minha vida de oficial, eu ficava sempre mudando, né? Então, eu tinha minha equipe em Manaus, fui para Porto Alegre, não conhecia ninguém. Tive que conhecer o pessoal, montar uma equipe e começar a correr de novo. 2007, fui transferido de Porto Alegre para Santos, para São Vicente. Cheguei lá também, não conhecia ninguém, tive que montar uma equipe e começar a correr. Montei, participei de várias provas lá, 2008 e 2009, que eu fiquei em São Vicente. 2010, eu voltei para o Rio, zerou de novo. E aí, em 2010, eu estava em casa, assistindo um programa da Sport TV e eu vi uma corrida na neve, só que não era em equipe, era individual. Aí eu falei, porra, eu estou sempre com problema de equipe. Falei, vou parar para assistir essa prova aqui. Era uma prova lá nas montanhas, na neve e tal, não sei o que. E um cara que estava correndo eu conhecia. Aí eu falei, porra, tá aí, vou fazer esse negócio aqui. Aí me inscrevi para a prova, fui em 2011, corri a prova. 160 quilômetros. Na neve? Na neve, alguns trechos de neve. 160 quilômetros. Foi um desastre, um desastre. Peguei uma infecção no pé, desci no aeroporto aqui, minha mulher me levou direto para o hospital. A médica lá ficou apavorada, ela falou, meu pé todo inchado, todo infeccionado. Aí voltei em 2012 para fazer essa prova, aí já um pouquinho mais bem treinado. Aí fui começar a entender as coisas, né? Aí, em 2014, fui para o Haiti. E eu estava treinando para uma prova que eu ia correr na França em 2015. E o meu treinador, que me treinou durante o Haiti, era esse cara que eu tinha visto na prova lá na televisão. Eu procurei ele, era o cara que era a referência. Eu falei, pô, cara, estou indo para uma prova na França, você me treina? Ele te treina. Aí eu lá no Haiti, eu recebia as planilhas e cumpria. E aí de noite eu ficava olhando aquelas planilhas lá. Falei, pô, por que um dia é isso, outro dia é intervalado e tal? Olha, quer saber, quando eu chegar no Brasil, eu vou fazer faculdade de educação física só para entender isso aqui. Aí voltei do Haiti, me matriculei na faculdade, fiz faculdade. E aí também já foi meu escape para a reserva. E aí depois disso corri várias outras provas, continuo correndo ainda. E hoje ainda consigo treinar outras pessoas para fazer outras provas também. Então tu treina, hoje eu ouvi até mentor de pessoas também nessa pegada. Tenho alunos. Focado em corrida. Tenho alguns alunos de corrida e tenho alguns alunos de personal, tudo do meu condomínio também. Pô, legal. Aí, 02, pegou o bisu? Vamos correr, 02? E eu percebo lá, acompanho o senhor já há um tempo no Instagram, que o senhor está muito disciplinado, aparenta ser muito disciplinado, alta performance nessa questão física. Ah, tem que ser, né, cara? Como é que... Pô, eu sou um cara, eu sou sincero que eu estou buscando a disciplina. Eu digo que com a gente, como não é militar, o senhor saiu também há pouco tempo, a gente dá um descanso, quer tentar dar um descanso. Então já vou te dar o bisu. Não, não, vamos dar pra gente aqui o bisu. Sugestão, se inscreve logo numa prova, porque treinar por treinar você acaba desmotivando. Então se inscreve numa prova e bota aquilo como meta, e aí você vai ter disciplina. Você vai ter que acordar quatro e pouco da manhã, cinco da manhã, no frio, na chuva, no sol... Pra treinar. Pra treinar. Porque aí você tem foco, você tem objetivo. Então alta performance hoje, pra começar, tem que... Bota logo o objetivo. Bota logo a meta. Isso aí. Excelente. E o Ironman já fez já? Em 2025. Vai fazer? É a meta. Eu acompanhei um grande amigo, que deve estar assistindo, ele até me mandou uma mensagem aqui agora. Um amigão meu que correu algumas provas comigo. Eu acho maneiro demais. Ele fez o Ultraman esse ano. Ultraman, caramba. Lá em Ubatuba. Ubatuba, né? Ubatuba. E aí me convidou pra ser o apoio dele. Aí fui, fui de apoio dele. E aí, são 84 quilômetros de corrida no terceiro dia, né? Aí a esposa dele acompanhou nos 34 primeiros e eu acompanhei nos 50 finais. E acompanha correndo? Eu... Pra dar uma moral pro cara, né? Porque o cara tava todo destruído também. Aí vai o carro atrás e foi um sempre um acompanhando ele. Pô, pegar o Uber pra ser. E aí, ali eu me empolguei. Até falei pra ele. Falei, ó, vou te dar uma notícia de primeira mão então aqui. Vou fazer um Ironman. Aí se amarrou. Meu amigão, grande amigo. Pra 2025. 2025. Por que 2025? Porque eu tenho três provas ainda esse ano. E uma prova ainda no primeiro semestre do ano que vem. Sim, entendi. Aí eu quero pegar o segundo semestre de 2024 e começar a treinar pra fazer a prova 2025. Esse é o planejamento, né? De longo prazo aí. Excelente. Então, quer correr? Conecta aí o comandante isso aí. Pra você treinar, pegar o perfil lá. É, à vontade. Meu perfil não é aberto. Mas já depois que você publicou o negócio lá, uma galera me adicionou. Já veio, a galera vai seguir. Eu só entro lá pra ver quem é, se tem amigos em comum, tudo. Talvez é... Mas aí eu aceito. Top, top demais, top demais. É autodisciplina, né? Autodisciplina. Ah.